Olá pessoal, meu nome é Ediz Ercio, diretor comercial da RNC e diretor da Vecto Contadores de Brasília. Estamos aqui para agradecer a todos aqueles que participaram da campanha Fazendo a Diferença para Crianças e Adolescentes. Foi uma campanha muito interessante, os resultados serão muito positivos, tenham certeza disso, e nós queremos futuramente fazer mais e mais campanhas. Olá pessoal, aqui é Marana Pontes, diretora financeira da RNC, sócia-diretora da Métodos, aquele Natal do Rio Grande do Norte. Estou aqui para agradecer a todos que participaram da nossa campanha do ECA, agradecer aos funcionários, clientes, colaboradores, associados, por essa ajuda importante nessa campanha. Olá pessoal, aqui é Solange Marinho, diretora administrativa da RNC e diretora-geral do Grupo Controler Associada do Ceará. Passando aqui para agradecer aos parceiros empresários do Estado do Ceará, que realizaram suas doações, assim como das demais regiões das empresas associadas. Aos colaboradores do Grupo Controler, que participaram da divulgação da campanha e por acreditar que juntos podemos sim fazer a diferença. Olá meus amigos, eu sou Rogério Fernandes, presidente da RNC, Rede Nacional de Contabilidade. E hoje eu gostaria aqui de fazer um agradecimento a todos que participaram da campanha Sonhar Conta Muito, que teve o propósito de destinar 3% do imposto devido agora na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos associados, aos nossos parceiros, aos colaboradores dos nossos associados, enfim, a todos aqueles que participaram, que aderiram a essa ação social e destinar parte do Imposto de Renda para quem mais necessita. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui também, aos nossos colaboradores, aqui da Biro Contábil, aqui no Estado da Paraíba, aos nossos clientes, aos nossos parceiros, aqueles que também, de certa forma, divulgaram essa ação e tem uma importância fundamental e que atinge aqueles que mais necessitam. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Carlos Vitor, diretor de TI da RNC e da Previsa Contabilidade, associada em Belo Horizonte e Minas Gerais. Essa mensagem vai para os nossos clientes, parceiros, colaboradores e amigos que divulgaram e participaram da nossa campanha. Agradecemos em nome da RNC. E não se esqueçam, sonhar com a vida.